Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Anzinho Vaqueiro E hoje eu vou trazer um vídeo sobre bois e vacas Galera, eu vou mostrar 5 raças de bois e vacas que são valorizadas no Brasil Então bora pro vídeo Faço meu trono de rei, na cela do meu cavalo E nunca foi sorte, sempre foi Deus Galera, eu vou falar a raça e vou botar algumas fotos, tá galera? E vídeo dos bois e vacas Eu vou botar a evolução deles de pequenos para médios e grandes Então a primeira raça que eu vou falar valorizada no Brasil é os bois Nelore Nelore galera Que são bois muito fortes e bonitos Com ótima capacidade de carne E também muito grande Que também é usado para as vaquejadas Olha a evolução dos bois pequenos, médios e grandes E um vídeo dos bois Nelore E também vou botar uma pessoa também correndo um bois Nelore aí Então fique aí com os bois Nelore Tchau Eita, e a segunda raça Que eu vou falar é a raça, os bois Cindy Os Cindy que também tem vacas e bois bezerros Que também são valorizadas no Brasil Que são bois vermelhos Eu fui para uma vaquejada lá na Copa Boleiro Lá no Parque Maria da Luz Não me lembro o ano Acho que foi em 2019 Que eu fui e a boiada era tudo laranja Tudo Cindy Era muito bonita a boiada Então eu vou botar um vídeo aí E a evolução deles Que é a boiada Cindy E também vou botar uma vaca Que todos esses bois que eu estou falando Todos tem uma ótima quantidade de leite As vacas Então fica aí com os bois Cindy Agora galera Eu vou falar dos bois Gado Gi O Gado Gi que é um dos melhores gados para leite Que dá um ótimo gado para leite E para outras coisas também Também serve para vaquejada, para tudo O Raíssa Rodada, o cantor Raíssa Rodada, ele também fez um leilão Sobre o Gado Gi E é uma mistura de cores Tem o Gado Gi de várias cores Mas os principais são A misturação Que é vermelho, preto Mais de coisa lá Fica aí com a evolução E com alguns vídeos da raça Gi Que é ótimo para reprodução E para leite e carne Então fique aí Também vou falar agora Da boiada galera Boiada Guzará Que não é apropriado para vaquejada Porque suas pontas são muito grandes As pontas são muito grandes e grossas Mas tem gente que tira as pontas Quando é criança Bota uma coisa para as pontas não crescerem Mas os bois não é muito bom para vaquejada Porque pode ferir o cavalo ou o vaqueiro Galera Os bois As vacas guzaráis também são muito ótimas para leite E eu vou deixar aí a evolução deles Do bezerro E para Os bois E as vacas também Que é ótimo para carne e leite E reprodução também E galera Fica aí com o vídeo Galera Agora eu vou falar da raça Angus Os bois Angus Que são aqueles pretinhos Aqueles pretinhos Lá das vaquejadas Uma boiada muito forte Apesar de ser algumas são pequenas Nas vaquejadas É os mais difíceis de botar Pela velocidade e a força Geralmente são os vermelhos e pretos Geralmente são pretos Mas é uma raça também boa de carne E as vacas também são boas de leite Então fica alguma evolução E vídeos aí da raça Angus Galera Fica aí com a raça Angus Que também é uma ótima raça Para a vida no campo E para a vaquejada Tá certo galera? Então galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Que vocês deixam muito like Se inscrevam no canal Que eu quero chegar a 2 mil inscritos Até o final do ano Falta pouco galera Estamos com 1.790 Se eu não me engano Tá muito perto Então os pais tenham gostado Dessas 5 raças de boi Que eu falei Foi o gado Nelore O Cindy O Gi O Guzerar E o Angus Sem desmerecer outros bois Se vocês querem que eu faça A parte 2 Que outros gatos Que faltou ainda O Senapol Industrial Faltou O Brahma Faltou O Arruma de Boi Que ainda faltou Os Torinos Faltou muito ainda Galera Que faltou Muitos Galera Se vocês querem que eu explico Também Arruma As arruba Se alguém falar Tipo assim O meu boi Pesa 30 arrobas 20 arrobas Arroba É 15 quilos Então um arroba É 15 quilos Se você fazer 30 Vezes 15 É O número De 30 Arrobas Então se alguém perguntar Vocês já sabem Então galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Comenta aí nos comentários Se você quer a parte 2 E qual Quais vídeos vocês querem E quais bois vocês querem Que eu traga Então eu espero que vocês tenham gostado Um beijo Um abraço E fui Sw llegó Tchau 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 Tchau